E hoje é o dia dele, CrossFox. Como de costume, o telecomando original não funciona mais, então geramos aí um canivete, canivete completo com sua própria placa interna, habilitado no sistema de conforto original do carro. Todas as funções de costume aí continuam as mesmas, trava as portas, sobem os vidros no alarme. E no caso desse carro, como a chave original com o telecomando na cabeça não funciona mais a parte do alarme, retiramos o transponder e colocamos dentro do canivete aí para o carro pegar na partida. E é isso aí, gostou, entre em contato e faça um orçamento para o seu carro. Valeu!